Hoje iremos falar sobre o novo Despertar de Armadura, o do Grande Mestre E aí, vai ser um Despertar de Armadura interessante ou não? É sobre isso que nós iremos falar, sobre o Grande Mestre Vocês também irão verificar como o GM vai ficar mais interessante, né? Meta, eu acho que ficará um pouquinho difícil Lembrando o que vai acontecer com o Despertar de Armadura Nessa skill aqui, o Labirinto de Gêmeos, tá certo? Ela já vai aumentar aqui para 50% Não sei em qual left, vamos conferir aqui No level 5, né? Porque ali vocês viram que estava até no level 3, né? Então ele vai aumentar um pouquinho o seu percentual Aparentemente aumentará 20% despertando a sua skill E isso é interessante porque se a galera quiser focar o GM no início da luta Ele tem muito mais chance de sobreviver Que ele vai ficar redirecionando os ataques nos aliados Se tiver mais pontos de vida E quando ele estiver na outra dimensão também Ninguém consegue selecionar o GM Sempre vai para quem tem mais pontos de vida Isso é bem interessante No geral, a história da armadura dele seria isso Aparentemente parece que é pouca coisa Mas o GM é um personagem bem perigoso em campo Então o inimigo vai querer eliminar o GM o mais rápido possível E isso vai dificultar que o GM pereça, beleza? Referente a bônus, ele vai ganhar aqui 30 de velocidade Que é interessante, mais 20 ali Totalizando 50 Resistência de status é legal E o PV aqui, ele vai ter mais 450 Destaque para a velocidade Porque tem muitos jogadores que usam ele com combo do Wish Quanto mais speed ele tiver Melhor para ele jogar depois do Wish, tá certo? Referente a bônus de pavilhão Ele dá certo de status, mais 2% Até o T e velocidade 3 Que isso mostra que é prioridade Você querendo utilizar o GM Ou não, porque velocidade é meta aí na continha, né? Agora vamos fazer aquele treinamento Para vocês verem aí com mais clareza E como é que vai funcionar o CR dele Aqui é puro em RNG pelo que parece, tá certo? Mas vamos lá Eu acho que eu vou até fazer um modo diferente aqui, ó Vou eliminar aqui o Shura Beleza, finish Já vou garantir aqui no... Eu vou eliminar o Milo Tá vendo? Tentou atacar o GM E ele tem 50% de chance de redirecionar Então fica com uma taxa bem alta Para redirecionar Mas aí o infeliz perece Então pelo que parece A gente vai ter que ativar a outra dimensão Na roda da 1 mesmo, tá? E todo mundo que quiser atacar ele Vai ter 100% de chance De redirecionamento, tá certo? Ó, tentou atacar ele Redirecionou Olha lá, o Milo tentou atacar ele Redirecionou Fez uma vez Redirecionou O problema é que o Milo Divino é um Cowper, né? Ele acaba com as 5 vezes que o GM pode sugar Muito rápido, né? Vamos eliminar aqui Então, é meio que você não precisa ficar protegendo O GM com o Divino São Sapuro pelo menos Inive a quantidade de Vezes que você vai precisar, né? Não, nem eliminei, véi Que ridículo Acho que agora vou perecer, hein? Ah, e quando alguém é eliminado também, ó Ele tem esse bug Vamos ver se eu vou tankar Nossa senhora Ele fica com a aura de Super Saiyajin Que ele tem redução de custo de energia, né? Que ridículo Uau, aqui eu vou dar o que? Outro dimensão? Acho que é outro dimensão, né? Não, esse aqui é... Esse cara aqui é linda O nosso grande mestre aqui, ele ele continua do mesmo jeito que está, né não muda muita coisa não acho que eu não deveria ter feito isso, hein vai ter usado outra dimensão na roda da unha será que é isso? vai dar ataque em área diminuiu o custo de energia agora eu gostaria de mostrar uma gameplay onde eu usei umas jogadas interessantes aqui com o GME, aproveita esse momento e deixa seu like, sua inscrição se possível compartilhar, se você está curtindo a vibe do vídeo e verificar o nosso link patrocinado na Amazon e no emulador ID Play caso você utilize, beleza vamos colocar aqui velocidade 2 porque aqui eu vou dar aquela estratégia olha só, ele usou recirculação porque eu usei o redução de custo ele queria resetar aqui a outra dimensão minha minha outra dimensão tirou aí a dimensão da Artemis bem feito, a Artemis e aí a gente vai sugando todo mundo vai sugando todo mundo tá vendo que ele está ativando a recirculação? ele tentou marcar ali o nosso amigo com o nome dele GM, mas aí foi na recirculação ali muito bom felizmente o oponente está de Milo então o Milo acaba com a alta dimensão do GM foi até no Alonny, ele sobrou pro Alonny olha só que maravilha que foi resetei o meu inimigo deixar que você trouxe porque ele resetou o meu GM na rodada 1 só que felizmente agora consegui tacar vocês vão ver a jogada que o meu carinha vai fazer deixa eu ver acho que é na próxima rodada quem foi com o aumento de culto na rodada 2 usando esse combinho então ele não faz nada na rodada 2 beleza aí na rodada 3 a gente vai usar o Satã Imperial infelizmente a linha Artemis ela não conseguiu fazer tanto dano usei o Satã Imperial no Alonny então o Alonny ele vai atacar o adversário olha que maravilha o Alonny cara do louco é muito difícil acertar o Satã Imperial o Alonny acertando o próprio Milo Divino só que aí o o Odisseus ali reviveu né o Milo e aí foi Zika e aí a gente vai pra derrota mas foi interessante aí essa gameplay porque consegui usar as duas skills aí mas o combinho também vamos agora pra aquele PVP e ver se vai dar certo aí agora meu combinho ou não infelizmente nosso inimigo tá estaca maligno aqui né então pode dar uma Zika aí pode dar uma Zika então a gente vai ter que improvisar aqui que é sacrificar aqui um Ishi em prol de um bem maior beleza então vamos atacar o Shaquinha e rip e Ishi né infelizmente mas vida segue vai ter redução de custo de energia também né meu aqui vamos ver se vai custar um de energia que será ela tá vendo tá tentando acertar aqui o o nosso GM mas tá dando recirculação né lembrando que é 50% né que a melhor aí o como é que fala o CRD isso no level 5 né o meu por enquanto tá no level 3 o cara tá pensando pra caramba inclusive quanto o cara tá pensando vamos comentar aqui que eu tô em live gravando esse vídeo se você não me segue ainda nas lives nem play o PSS lá na Twitch e a galera tá fazendo dando dica aqui GM e caindo de gêmeos né time chupa chupa será que rola o que fazer mesmo sem o CR fazer esse time eu acho que dá pra fazer olha o recirculação que não opera muito o GM pro despertado pro não despertado a maior operação mesmo é que ele tem essa recirculação né o despertado armadouro do GM é a recirculação não é recirculação não é só recirculação então vamos usar aquela 3D pelo menos vou poder usar duas vezes a Frodite aqui ó cara sugou ali a Pandora velho sugou a Pandora foi muito top quem que gastou mais energia foi o canon dele né então top das galáxias isso aí ele vai neutralizar o próprio canon pô deu ridículo ali velho nossa aí rebentou se eu não eliminar ele agora eu topo errado claro que eu não eliminei né podia tankar né mas pelo menos ele ficou sem a rodada doida dele de novo vamos ver o que vai acontecer aí aqui nem adianta sugar né o cara não tem muita coisa pra fazer tem que sugar a Pandora sugar a Pandora é show então aqui a gente como é a pergunta rodada dele aí não rola né por causa da comércio de custos da Artente senão eu usaria o tapão imperial aqui no qual o nome desse carinha aqui esqueci o nome dele canon né então me tá aqui com o Rada né eu não sei porque o cara usou o ataque base ali com a outra mas enfim ele quis suicidar né não é possível porque o Afrodite velho é a Pandora eliminaria o Afrodite né ó quer dizer a Pandora iria acabar comigo com o Afrodite mas enfim o cara se matou aí podemos dizer agora ele pode começar a tancar né mas aqui eu tenho um Rada né velho o nosso está ativando até agora a outra dimensão show de bola isso infelizmente o Raga vai fazer o que gente antes vai ativar o contrato dele ó a gente vai tentar dar a cartada final a gente vai perecer a gente vai perecer mas a cartada final ó demos confusão a confusão fica se eu não me engano nesse GM perecer fica ah cara esse aqui eu quero ver o o Kano eliminando o próprio time ele ainda tem um revive né vamos ver aqui ó vamos ver o que o Kano vai fazer ali eu podia dar duplo turno pro Rada e vencer né mas é que eu quero ver o Kano eliminando alguém vamos ver o Kano eliminando alguém se ele for no Rags ó o Rags tá com poucos pontos de vida né ó foi no Rags hein foi no Rags ó é só o primeiro ataque que vai né ridículo isso cara ridículo isso então a gente vai eliminar ele aqui com o Raga olha o que o Rags olha o que o Rags olha o que o Rags tá vindo beleza então a gente venceu e isso aí foi um pontinho do nosso GM né e aí o que vocês acharam do GM vocês acharam que ficou interessante não ficou interessante no meu ponto de vista eu não correria atrás ainda mais que o Orfeu é o próximo CR e não seria prioridade despertar a armadura dele pra jogar com o GM seria prioridade correr atrás do GM pra por causa do bônus de pavilhão que é um bônus bem interessante mas de usar o GM tipo não vai mudar muita coisa se você não gosta de jogar com o GM não vai ser o seu CR que vai ajudar a jogar com o GM esse aí é o meu ponto de vista beleza então ele melhora mas né não melhora grandes coisas assim então é isso beleza isso é o que eu tenho a dizer sobre o GM comenta aí se você gosta de utilizar o GM ou não tá certo e se você vai correr atrás dos despertados armaduras dele ou não eu só vou despertar no GM caso as peças dele apareçam lá nas poeiras beleza então é isso com a gente da Amazon eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham curtido a barba do vídeo de hoje para mais vídeos eu tenho uma playlist de review tanto de personagens sem o CR como de personagens com o CR as duas playlists ficam sempre o link na descrição caso você tenha alguma dúvida sobre algum CR ou sobre algum personagem dá uma conferida com o do Araúni pra vocês darem uma conferida tem mais vídeos que a gente cabe nas cartas também tem esses aí na tela valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí